O Eclipse na Superlua amplifica as energias. Nosso mundo está em tumulto em muitos níveis, a intensidade que já estamos sentindo sendo amplificada à medida que entramos no Eclipse Lunar Dramático de 2021 de janeiro na primeira Superlua de 2019. Contra esse pano de fundo é algo que veremos cada vez mais este ano, uma sessão do Feminino Divino. Continue a ler para saber o que isso significa para a sociedade, para cada um de nós pessoalmente e para as futuras gerações. O Feminino Divino Como um lembrete, o Feminino Divino é um aspecto universal de todos os seres humanos. Cada pessoa tem um masculino divino interior e um feminino divino interior. Com o patriarcado amuito dominando a sociedade, o feminino divino ficou em segundo plano. As qualidades femininas de empatia e compaixão foram descartadas em favor da expressão patriarcal envolvendo o poder do ego, do domínio e da competição. Esse trem patriarcal está chegando ao fim da linha. Com o despertar da sociedade, os velhos modelos patriarcais obsoletos estão desmoronando. Isso está abrindo espaço para um novo modelo que honra todos os seres e acolhe os atributos femininos divinos. Durante 2019, iremos ver um ressurgimento crescente de energia do Feminino Divino que irá estimular debates transformadores dentro dos corredores do poder e começar a curar uma sociedade profundamente dividida. Vimos o início deste ressurgimento em 2017 e 2018, mas 2019 será um ano marcante para o feminino divino. As mulheres, e aquelas que apoiam o empoderamento das mulheres, estarão se apresentando como líderes desse novo movimento. Já estamos vendo isso no Zewa, onde inúmeras mulheres foram eleitas para o cargo e selecionadas para atuar como líderes do setor. Isso é apenas o começo. Marchas femininas na escala global Em 19 de janeiro, foi a terceira marcha anual global feminina, provavelmente a maior até o momento, porque as pessoas estão marchando. Elas irão marchar pelos direitos das mulheres e pelo empoderamento dentro da sociedade, mas o objetivo maior se encontra nos direitos humanos e na liberdade. As questões desse movimento incluem assistência médica, educação, famílias, tratamento equitativo e compassivo de todos os grupos, paz mundial, meio ambiente, clima e sustentabilidade do planeta. Fique atento, isso não é apenas uma tendência, mas uma revisão social maciça. Avanços agora. O poderoso portal do eclipse que aconteceu recentemente, 2101, pode ser foi como relâmpago para trazer algo importante à concretização. Considera o que você está fazendo, um impasse em um relacionamento, um impasse em um projeto de trabalho, confusão sobre os próximos passos em seu caminho, convide esta energia relâmpago para estimular o avanço que você precisa. Eu enfatizo a necessidade, não ao nível do ego, mas a partir da visão superior do espírito, parte do processo é estar disposto a confiar que existe uma orquestração e um resultado divino certos, deixando de lado a necessidade do ego de controlar o tempo ou os detalhes. A próxima parte está incorporando a mentalidade da celebração, vendo-se celebrando uma nova energia ou abertura. Então, mantenha essa mentalidade, e permita que os milagres se revelem.